Sra. Comissária, felicito-a por esta medida, felicito a União Europeia por esta medida. Embora seja uma medida de caráter essencialmente paliativo, a verdadeira solução para os problemas do desemprego está em políticas económicas de crescimento e não de austeridade. Mesmo assim, queria chamar a sua atenção para um problema dentro deste problema geral do desemprego jovem. É o desemprego das mulheres jovens. As mulheres jovens muitas vezes são obrigadas a renunciarem à maternidade para poderem ter um emprego. As jovens muitas vezes têm que escolher entre ser mães e ter o emprego. E, portanto, é preciso que as políticas que combatem o desemprego dos jovens combatam também esta iniquidade. Que a mulher jovem possa ter emprego e possa também ser mãe. Por fim, uma palavra para um escrutínio efetivo sobre como vão ser gastas estas verbas, porque o passado recente ensina-nos que muitas vezes elas desaparecem na corrupção, na compra de fidelidades políticas ou no eleitoralismo fácil. Obrigado. Obrigado.